e aí 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 a visão penetrante e aí eu já tô já tô com esse bagulho já já tô ligado e aí é esses vagabundo o arma ruim do o arma ruim do carai vai pelo amor de de deus não vejo a hora de me Aquele fuzil que é semi-automático, terceiro, sei lá, velho, que fuzil do inferno. Ah, não aguento mais jogar com essa arma, velho. Meu amor de Deus. Eu queria estar jogando de 12. 12. Eu tenho certeza. É 5 kill numa vida, se usar granada, se usar RPG Sério? Tá, e se eu matar 4 com o Gugliatti, última kill com a minha arma? Dominando, Baker Ahn... Você não pode se esconder Peraí, onde é que tá isso? Embaixo do centro Ah, deixa eu prestar atenção Não, não matei ninguém ainda Como é isso? Você não pode se esconder É um pequeno Apenas 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 Aham, com a pistola, né? Tá, deixa eu ver, agora eu matei, ali apareceu o caboclo, apareceu o morto por fulano, só isso. Ah, mas eu matei. Não, mas antes eu tinha matado, tá, agora eu matei, deixa eu ver. Ah, eliminação e assistência, né? Olha aqui, matei quatro no Gulaia, quadruplo. Fui assassino, tinha que matar mais um Karma, então. E aí se eu fizer, e se eu fizer a quinta kill daí com uma granada, sei lá. Aí não valeu. Tá, ó, matei o quinto com a arma agora. Não sei se vai dar, não sei. Acho que o Gulaia não conta, então. Pode ser. Qualquer outra secundária, tipo RPG e tal. Peguei o suplemento. Porra, e eu então? Incaparra isso. Longe aço. Não, quase não joguei, né, velho? Tem duas, Gold. As duas, primeiro assalto. Pouco! Eu vi! Eu ia dizer, tá jogando... E triplo! Ele quase não joga. Tá no 500. Não, ele não gosta. Não, não, joguei pouco. Não tem parceria. Tá no 1000 quase. Tô com pouco. Mas podia estar XP aí em quadro, pô. Não, pouco. Joguei eu. Que louco, velho. Da pouco... Daqui a pouco o Wander tá no 1000, velho. O 1000 é o limite. Não tem mais pra onde... Não é o nosso dia. Estão nos destruindo. Tá, mas quantos tu tem já, diamante? Estamos travada de confusão. Resta quase. Aham. Jogou um pouquinho daí. De leve. Pouco, pôco. Não gosta. Tá certo. Vou ver se eu faço um pouquinho de XP aqui também, pra me adiantar. Pouco, XP. Cara, eu espero... Cara, eu espero... Que... 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 Não gostei muito. Não, o último 3 também, ele chegou assim, eu não gostei muito do jogo. Em um mês estava com a camuflagem máxima, mas não gostou muito. Cala, curti. Eu já estou jogando pouco. É louco. É, joga pouco. Não joga muito. Prestígio 8. É que eu peguei um X-Pay em dobro lá. É louco, velho. 13. Mas eu nem sei, eu devo estar no Prestígio 1. É louco, mano. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não é, mano? Eu imagino. Eu não sei. Não, 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 não.